Tá gravando? Fala galera, seja muito bem-vindo no canal, esse canal o que a gente faz com o maior carinho pra vocês, sempre aqui trazendo o melhor do mundo dos elétricos pra vocês, antes de mais nada eu peço pra vocês se inscrever, vai no botãozinho aqui embaixo, embaixo do vídeo tem um botãozinho aqui se inscreva, ajuda muita gente que cria conteúdo gente, então se inscreva, vai lá agora, se inscreva, ativa o sininho também pra ficar por dentro de tudo, não se esqueça de ativar o sininho e também deixa seu like, deixa seu like, deixa seu like deixa seu likezão lá que ajuda muita gente, like, 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 deixa seu like também, se inscreva, ativa o sininho e deixa seu like, tá, que ajuda muita gente, vem criando conteúdo aqui no dia a dia, e vai fazer seu seguro, só o índice seguro, tá, fala lá com meu amigo Santana, link aqui na descrição do vídeo, clica no link e você vai ser direcionado direto pro WhatsApp do Santana, já tem o melhor preço, fala que veio do canal, vim do canal do Arle, você vai se surpreender que ele vai te dar um super desconto, tá bom gente, não se esqueça, fala que veio do canal, fala lá com o Santana que vai ter um super desconto gente, vou falar uma coisa aqui muito interessante pra você, teve um apagão praticamente no Brasil inteiro, mostrando que nosso sistema está saturado, tá, precisa de um investimento alto na área, tem que ser feito esse investimento, tá bom, e aí vem o papo, gente, a frota de veículos elétricos aumentando, tem minha moto, carro, tem um consumo muito maior, tá, não tem nada a ver com combustão, não chega aos pés do gasto da combustão, tá, você ainda tem a opção do painel solado, vou comentar sobre isso, porém, o consumo de eletricidade pra carregar um carro elétrico é bem maior, e aí, como é que fica o nosso sistema, né, tantos veículos aqui a combustão, imagina se a maioria hoje, da noite pro dia, a maioria se tornar tudo elétrico, o que que vai acontecer? Aí é legal, gente, que você vê que o canal não tem viés, tá, não tem nenhum, aqui o canal é pra falar sempre a verdade pra vocês, né, não tem jeito, é a verdade, tá, aqui não vai ser vendido, não vai ter tendência, não é entrando o patrocínio pra ter tendência, aqui tem, tá, se chegar vai, vai ter aquela tendênciazinha, não tem jeito, tá bom, gente, é assim que funciona, tá, é assim que é o YouTube, infelizmente, tá indo pra esse lado, um lado que eu não gosto, que eu fugir das grandes mídias hegemônicas, pelas notícias e ser sempre tendenciosas, as grandes indústrias, empresas e também nações, né, você não sabe a verdade, tá, você está sendo manipulado, coloca isso na sua cabeça, abre o mundo, vai pro YouTube, por exemplo, quer conhecer um país de fora e tal, vai lá pra você conhecer, ver, desculpa estar falando isso, mas é a verdade, eu tenho que passar aqui pra vocês, ver pessoas que vão pra conhecer ali realmente o dia a dia, porque eu vejo tanta, não é bom ficar quieto, tá, tanta coisa que não tem nada a ver, então a gente vai acabar falando coisa aqui que nem deve, que realmente enoja, sabe, enoja, que a gente sabe a verdade, conhece a verdade, vê que é totalmente distorcido, tá, infelizmente o YouTube começa a ir por esse lado também, quando a pessoa começa a se vender, é a grande minoria, beleza, não são todos, eu conheço muitos parceiros que são corretos e tal, não tem nem o que falar, porém, tá, quando você recebe pra fazer algo, existe uma tendência assim, tá bom, não vem com essa que não tem não, não vem com essa não que tem, vamos assumir, tem, tá, é o trabalho, é honesto, beleza, não tem problema, mas tem, tá bom, tem, tem muito produto aí que não é isso tudo, a gente vê ninguém falando nada, né, e vai ver, tem alguma coisa ali por trás, tá bom, é assim que funciona, e vê como é o canal, como é tendencioso, que se da noite pro dia mudar tudo pra elétrico, ferrou, ferrou, meu amigo, não tem jeito, não tem jeito, não tem como, não vai suprir isso tudo, né, então o que que tem que acontecer? Investimento, parar de desviar a grana e investir, tem que ter investimento, investimento massivo, forte na área, tá, por exemplo, eu aqui coloquei a, tem o meu veículo elétrico, mas tem meu painel solar, beleza, só que o painel solar, ele produz energia de dia e a noite, como é que fica? Você precisa ter os dois lados, entende? Precisa ter hidrelétrica, precisa ter a energia nuclear, termoelétrica é um problema, né, porque vai também, todos agridem ao meio ambiente, né, gente, vamos deixar bem claro, tá, não tem nada aí, não tem nenhum bonzinho nessa história, tá, pra hidrelétrica ser montada, ela teve que devastar uma grande área ali, inundar uma grande área e muda totalmente ali aquele ecossistema pra você tá gerando, né, energia, então é fato, tá bom, não tem jeito, pra produzir o veículo elétrico também tem o gasto, não tem jeito, tá, você vai ter esse problema com o meio ambiente, não tem jeito, só que hidrelétrica é menor, termoelétrica ele fica jogando aquele, a poluição o tempo todo, mas tem que ter essa produção, tá, num caso a produção de menor impacto ambiental, que a gente fala que é limpa, né, entre aspas, mas sim, é um menor impacto, assim, absurdo, uma vez fez, beleza, não tá mais poluindo, né, tá ali produzindo com apenas o peso da água, gira ali as turbinas e vai produzir a eletricidade, né, vai transformar o peso da água em eletricidade, então tem que ter esse investimento, senão vai dar problema, tá, se da noite podia mudar tudo aqui, ferrou, não temos sistema pra segurar esses veículos todos, como eu falei, vai ser paulatinamente, né, ninguém vai comprar veículo elétrico da noite podia mudar tudo, porém, tem que ter esse grande investimento em energias renováveis, tá, painéis solares, vai sim suprir durante o dia, de dia tá beleza, o painel solar segura a onda, tá, eu acho que cada cara que compra seu veículo elétrico tem que fazer a sua parte, coloca seus painéis solares, se não der, beleza, tem que ter um investimento também das concessionárias, ou do governo, né, tem que ter esse investimento pra ficar ali de igual pra igual, tá bom, gente, pra realmente, aí sim nós termos essa energia que polui muito menos, né, não tem nem comparação, polui sim, tá, não tem jeito, fica aquela briguinha, polui, não polui, polui, claro que polui, o carro elétrico pra produzir, pra produzir o lítio, dá uma olhada lá na África, o que nossos irmãozinhos africanos passam pra produzir o lítio. Outra questão social que eu também vou entrar aqui em breve pra falar sobre isso, tá, isso aí me deixa bem chateado, né, essa desigualdade toda que existe aí no mundo, da onde vem o negócio o cara não é recompensado devidamente, né, se isso aqui existe, 90% da África, tá, 90% vem da África, e eu vou entrar nesse assunto ainda, que é uma coisa bem delicada, mas tem que ser falado pra vocês saberem como é que funciona. Então, tem que ter esse equilíbrio, né, e a produção da energia bater em pé de igualdade com os veículos elétricos, senão ferrou, cara, senão não vai ter luz pra todo mundo, não vai ter energia elétrica pra todo mundo. Espero que eles já comecem a investir, mas tudo é investimento, né, tudo é melhorar a estrutura, melhorar aí a geração de energia, painel solar, mas painel solar também não é o suficiente, que ele produz de dia, tem a noite que não produz, aí vem a concessionária mantendo, né, aí que é o problema, que a maioria dos carros e motos elétricas que quando vai carregar vai ser à noite, a hora que o sol não tá produzindo nada, normalmente assim, de dia a gente tá rodando, então tem que ter investimento. Não tem jeito, tem que ter esse investimento sim, tá bom? Espero que venha junto aí pra não ter problema, porque eu quero sim que os elétricos venham, polui, mas não chega nem aos pés do acombustão, polui aqui na montagem, na extração do litro e depois tá aqui, ó, sem poluir nada, enquanto o acombustão polui também na montagem, também não tem jeito e tá poluindo o tempo todo, o tempo todo queimando combustível pra poder rodar, enquanto o elétrico só carregar e andar, fora o baixíssimo gasto aqui pra poder rodar, tá bom? Espero que tudo se normalize, tudo se resolva, porque hoje, do jeito que tá, já mostrou aí com esse apagão que teve, que estamos no limite, estamos no limite, tá? Estamos no limite, tem que ter investimento, mas como eu falei, tem solução, investir o pesado, você resolve, tá? As coisas tem que andar junto, o carro elétrico não se carrega de vento, não, tem que ter energia elétrica chegando nele, tá bom? Gente, sempre um grande prazer estar aqui com vocês, não se esqueça de se inscrever, vai no botãozinho aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho também pra ficar por dentro de tudo, se inscreva, ative o sininho e dê seu like, dê seu likezão lá, ó, deixa o like, que ajuda muito a gente a criar conteúdo, pra continuar criando conteúdo aqui pra vocês, né? Sempre a gente passa dificuldade aqui, não tem patrocínio, não tem nada, nunca tive, tá, gente? Ah, não tem patrocínio nada, nunca fui, aqui ele fala a verdade, às vezes a minha realidade é diferente do outro, né? Esse que é o problema, mas aqui é sempre a realidade, tá? Que eu passo aqui no dia a dia, tá bom? E não seja influenciado pro youtuber não, tá, gente? Pesquise, vê a minha realidade, vê do outro irmãozinho lá também, vê do outro, sempre vê vários, né? Vai pesquisando, que aí você vai saber certinho, tá bom? Se vai dar pra você, se não vai, aquele percurso que ele faz, tá bom? Não confia cegamente não, falar, pô, aquele ali tá certo, tá dando certo, aquela moto não dá problema, mas às vezes pra você não dá, às vezes no outro dá, então tem que ver vários casos, tá bom? Essa é a dica que eu tô, tá bom? Não saia assim confiando, não é que a gente não fale a verdade, eu falo, eu tô falando a verdade, mas o que eu tô falando, talvez a minha realidade não seja igual a sua, o que você espera, tá bom? Isso é muito importante. Gente, sempre um grande prazer estar aqui com vocês, valeu, fui, até mais! Tchau, tchau!